Salmo 142 Em alta voz clamo ao Senhor Elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida Clamo a ti, Senhor, e digo Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome Então, os justos se reunirão à minha volta Por causa da tua bondade para comigo Amém 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 Amém.